E aí galera, bem-vindos a mais um Poddub! Bem-vindos, hoje estou aqui, Pedro Lustosa, bem aqui de novo, como sempre E hoje ao lado do Obscurinho, do lado Nerd Obscuro Grande amigo meu aí, super gente fina, gosta de Lost Media, do mundo da Lost Media Grande pioneiro aí, se apresente Obscurinho Sim, eu sou Obscurinho do canal Lado Nerd Obscuro Estou aqui participando com ele sobre um tema que eu gosto demais Vamos falar sobre a editora nova aqui, chegando Com o nosso querido Zé Tibel Ele está muito curioso para saber algumas novidades, algumas coisas que estão saindo por aí E eu vim aqui participar com ele, porque nós dois somos muito interessados nesse tema Sim, somos muito antenados inclusive É, quem quiser começar aí, pode falar Pode se apresentar aí, quem começa, faz o choque em povo Vai lá, Gabriel Bom, eu sou o Gabriel, fundador da editora aí Quase dois anos já, desde que foi anunciado o início dela E bem, estou por trás dessa ideia maluca aqui Junto com o Di, que é o editor responsável, o editor-chefe Que topou entrar comigo nessa grande loucura, digamos assim Nessa jornada de West Exato, se apresenta aí, Di Eu sou o Di, meu nome é Diogenes, pode me chamar de Di, de Diogo Todo mundo chama, cada um de um litro diferente Eu sou o editor-chefe, sou o tradutor, sou o designer, sou o palpato da obra e da editora Um mil mil anos de idade Exato Trabalho aí na área, já vai fazer acho que uns 12 anos Já passei por umas três editoras E agora estou aqui, tocando essa jornada Esse projeto com o Gabriel Pô, muito show de bola, cara Sobre a primeira pergunta Gostaria de saber como começou a paixão pelos quadrinhos e mangás Entre vocês, como foi que começou essa jornada aí Comentem aí como foi É o mundo otaku É Exato Eu sou mais velho, né, então o meu foi totalmente diferente do Gabriel Comenta o Gabriel primeiro, então Começa pelos novos O meu tem quatro anos que eu entrei em cultura Foi ali no pré-pandemia, inicio da pandemia Um pouquinho antes E eu estava de férias sem fazer nada Eu tinha maratonado todas as minhas séries possíveis E eu comecei a ver anime Foi basicamente isso E depois de um certo tempo Eu acabei interessando por mangá, né Logicamente A continuação das histórias Já que anime nem sempre tem É completo É Por aí E entrei Eu comecei a trabalhar com a Amazon Ofertas e tudo mais E a partir daí que eu comecei a me interessar muito mesmo por quadrinhos Até chegar na editura Então você trabalhava como assistente da Amazon, algo assim? Não, não, eu divulgava ofertas da Amazon Ah, que bacana Top Hum E você, Diógenes Grande de Comente aí a sua jornada Cara, eu sou filho dos anos 90, né Então Eu também É Então ali em 94 Já com quatro aninhos Eu já estava fissurado ali 94, 25 em Cavaleiros Os animes que passavam na manchete Na finada manchete Hum E aí aquilo foi Impossível pra criança daquela época Que gostava disso Não ter acompanhado, né Acho que a maioria foi pegando ali Cavaleiros O Yu Hakusho Depois Dragon Ball Que apareceu no SBT E eu fui expandindo Fui ganhando Meus pais, assim Minha mãe, no caso Sempre me Me incentivava a ler A consumir Então ela comprava uma revistinha Herói pra mim E Então eu sempre fui consumindo muito dessa mídia Sim Até que saiu os mangás da Conrad lá atrás Em 2000 Aí eu peguei lá o primeiro Dragon Ball E dali foi só buraco abaixo, cara Aí Eita É isso Que caramba, cara Eu também iniciei com isso Dragon Ballzinho Ganhando de presente depois Só Eu tenho Eu tenho um mangá do Dragon Ball da Conrad Lá no meu quarto É, o Dragon Ball da Conrad eu tenho muito carinho Tanto que a maioria das coleções antigas Os antigos meio-tancos A maioria já foi relançado quase tudo, né Eu tudo me desfiz da coleção Porque não tem nem Na casa da minha mãe tem mangá Aqui tem mangá Tá E aí Só que o Dragon Ball antigo Eu tenho um carinho tão grande Que eu tenho a coleção até hoje Assim, né Mano Inclusive Tem uma história muito engraçada Porque O primeiro mangá que eu comprei Foi o volume 1 de Dragon Ball Eu comprei de uma forma não muito Não muito boa Vamos dizer assim Porque Eu fazia catequese Na época que saía, né E aí todo domingo Eu tinha que ir pra missa com o meu pai, né Então Já tava ali Tipo Criança, né Dez anos Tinha que acordar cedo pra ir na missa Eu já tava meio cansado, né Aí minha mãe me dava o dinheiro pro dízimo Me dava ali Cinco reais pro dízimo Só que antes de ir pra igreja Meu pai passava da banca de jornal Pra comprar o jornal Pra ele ir à tarde, né E eu ia com ele, né Por causa dele me dava o dinheiro Pra comprar figurinha Alguma coisa assim E aí eu entrei na banca Meu pai ficava do lado de fora Eu vi o Dragon Ball lá por 3,90 Falei Eu que tenho cinco reais no bolso Por que não? Meu Deus Por que não? E assim eu comprei Dragon Ball Com o dinheiro do dízimo Naquela época Tava saindo o Z na TV, não é? Sim Já tava passando o Z na Eu tinha Cartoon na época, né Mas tava passando na Band ainda Então foi o auge ali do Você chegou a ver o clássico no SBT? Sim, eu vi todas as reprises Até o Goku começar a subir A porcaria da Torre de Tava de Carim E nunca terminar de subir a torre Nossa Depois não transmitiram o resto, né É porque eu, por exemplo Nem cheguei a ver Na época o Criança Que começaram a transmitir Só pra mim o Z primeiro Cheguei a ver o do SBT Aí eu vi o spoiler no mangá Nossa Bem Pelo menos, né Dragon Ball dá pra relevar Nada é muito spoiler em Dragon Ball O próprio autor dá spoiler, né Então tá bem Exatamente, né Frieza morre É, Goku morre No próximo capítulo Goku morre e Goku Quer dizer, o Frieza morre Não sei se vocês já viram Os Free Talks de Dragon Ball São muito bons Porque o Toriyama claramente Ele fala Dragon Ball é meu mangá favorito, né Então tipo Eu sou muito apaixonado por isso E aí o Toriyama Nos próprios Free Talks Fala tipo Não, porque Eu tô cansado Não queria fazer Isso aqui acontecer Mas me obrigaram Então tá Vai acontecer isso daqui É muito bom O cara tava Assim Jogando tudo pro alto E só querendo ganhar dinheiro Basicamente Não Tem uma entrevista interessante Que o Toriyama faz com o Oda Do One Piece O Ishiro Oda Que o Ishiro Oda é fã Lembra muito de vocês Super fã do Dragon Ball Ele chega lá Você lembra daquela saga lá Do Quando aparece o Pilaf Que ele monta o robô E o Toriyama Não E aí Ele fez isso Sim, você fez Achei da hora Me inspirou Aí ele É mesmo O Toriyama é muito bom Aquele idoso lá Gente fina Gente fina Ele tem tantas ideias Que às vezes eu acho Que ele esquece Por isso que ele só mudava Os personagens de cor de cabelo Porque era mais fácil De lembrar Sim, né Assim fica na cabeça dele É Teve uma época Que ele falou Poxa O Super Sardin 3 Não era o 2 É o editor Não Eu vou chamar Pela cor da próxima Se não tem essa confusão Né O Toriyama é muito bom Gente É Enfim E o Zet Bell Muito inspirado também Dragon Ball Né Total Total Parece Ele solta um Rai Parece meio Com o Sardin Total Total É E eu acho também No mangá Parecia que o Rai Quer dizer Que o Kamehameha Eu não sei se Nas versões coloridas Eu não cheguei a ver Se veio pro Brasil Kamehameha era amarelo Mas pode também ter inspirado Eu acho que nas coloridas oficiais Ele é azul Posso estar enganado É azul É azul Ah é azul É azul É igual no anime Inclusive Nossa Ah é o Rasengan Eu confundi O Rasengan Que no mangá é amarelo Ah Certo Ah é verdade É verdade Caramba Doideira Interessante né Eu acho que é pra ficar inspirado Justamente no Kamehameha do Toriyama É A maioria dos mangás shonen Principalmente o que veio ali Dos anos 2000 né É muito Muita inspiração assim Dragon Ball É muita inspiração pra todo mundo É É uma base É com certeza Gash você percebe Que tem muito De Dragon Ball ali Mas muitos dos conceitos Do shonen Que a gente conhece Hoje eu acho que até que mudou um pouco Eu acho que hoje A gente tem One Piece e Naruto ali Como uma referência Pra galera mais nova né Mas Você percebe que na década Na década de 2000 ali A referência era Bem Dragon Ball Tem vários mangás Que são claramente Homenagem Tem até Não sei se vocês conhecem Tem o mangá da Jump Beelzebub Sim Conheço O autor ele Literalmente Coloca o nome Do golpe final Do cara De Kamehameha Sabe Então É literalmente Não é um spoiler Porque é tão Tosca Que não se preocupa Que não é um spoiler Não Esse spoiler me deu interesse Descubri Mas é muito Eu acho que o Gash Eu até estava conversando Com algumas pessoas Sobre o Gash Que o que ele me lembra Muito do Dragon Ball É a inocência do Gash Realmente Realmente Lembra bastante A fase do Goku criança Descobrindo as coisas Entendendo que ele não era um humano Mas sem entender muito bem E o Gash é a mesma coisa Ele é uma criança Ele não sabe de onde ele veio Ele não tem memória Mesma coisa do Goku Que não sabe de onde ele veio Que também não tem memória Sim É claramente Uma inspiração Muito legal Sim Eu penso que o Toriyama Ah você ia falar Pedro Ah de boa Eu ia Pode falar Pode falar Escurinho Não Eu ia dizer que Na época Dos anos 80 Mais ou menos A maioria dos mangás Eles estavam muito inspirados Nos filmes de ação Então os protagonistas Estavam muito agressivos Eram muito Resolvendo a violência Era muito Ficar mostrando força O tempo inteiro Aí o Toriyama chegou E criou um protagonista Que destoava Porque ele sim lutava Mas ele não era o cara Que gostava da violência Era o esporte Ele tinha esse negócio Mais inocente Muita gente Muitos outros mangakás Vieram com essa ideia Que criou o conceito Que a gente mais conhece De Shonen É chegar no Zetbel Que ele surgiu Nos anos 2000 O Zetbel Naquela época Também tinha um outro Que deve ter inspirado bastante Que era o Pokémon Chegou a febre do Pokémon Chegou a febre do Pokémon Aí você vai lá e junta os dois Pokémon Raio do Trovão Vários criaturinhas Mais Dragon Ball E faz esse negócio Que todo mundo adora Rokuto no Ken Bruce Lee Mad Max Vários Jack E... Estaloni Sim Pega uma boa ideia Vem de várias ideias Que muita gente pensa Que não tem nada a ver Uma com a outra Mas combina De um jeito que ninguém Esperava É Com certeza Bom A pergunta que eu tenho Aqui também Se trata Sobre negociações Né Quando vocês foram Negociar Com os autores Né Eu Tinha pesquisado Faz um tempo Normalmente Tem agências Tem situações Que Fazem a ponte Com as editoras Né Porque negociar diretamente É bastante difícil De acordo com o relato Da Pipoca e Lanquim Por exemplo Da Nova Conde E eu gostaria de saber Pulando um pouco Das minhas perguntas Anotadas A negociação Do Da obra BL Yuri Na verdade Que vocês Publicaram Do Gashbel Como foi Para fazer a negociação Como foi a ponte Para isso acontecer Vocês podem começar Por qualquer uma das obras Tranquilamente Hum Bem Principalmente Algumas questões De negociação Por contrato Tem sigilo Né Sim Então Mostra que a gente Realmente Não tem como falar Sim Vamos falar mais Superficial Como funciona Etc Tudo bem Mas a questão Do Yuri Do Alter Ego Foi Uma negociação Bem tranquila Hum Nossa negociação Foi direta Para a editora A gente não Teria agência Nossa Assim como Reflexos Que é da mesma Planeta O Sirius também Todos são direto Para a editora A gente não Tem agência Intermediária Para negociar eles Mas ambos Foram Perceptivos Tanto a editora Japonesa Do Gasbell Quanto essa Editora Do Sirius Sim Sim Editora Do Sirius Eu não sei dizer Qual foi mais Aberta Para a negociação Mas acho que A Planeta Eu acho que A Planeta Foi por causa Eles tinham interesse Já Em entrar Para cá Também Foi Uma junção De interesses Das duas partes A do Gasbell Demorou um pouco Também A negociação É que Gas A gente fala Que foi uma oportunidade Então Assim Toda negociação De título Demora Naturalmente Porque tem questão De acertar Contrato Royal Do Dubai Conversar com o autor Também Olha Eu acho que Conversar com o autor É um caso Muito raro Sério Em negociações Os autores Geralmente Entregam na mão Das agências As próprias editoras Têm o direito Sem nem conversar Com o autor Sobre licenciar a obra Nossa A questão De falar com o autor É mais Sobre quando Vai assinar O contrato Final E para aprovações Essas coisas Então muitas vezes Autores nem sabem Que os títulos Estão sendo negociados Para os países Durante o processo Nossa Que curioso Isso Só ressaltando Que eu agradeço Muito Terem conseguido Trazer o Zetbel Vocês tem noção Eu acho que Uns sete anos atrás Quando eu ainda Estava na escola Tinha campanha Para trazer o Zetbel Quando eu estava Fazendo do Bersic Que eu estava lá Participando Aí veio o Zetbel Eu falei Poxa Será que Aí apareceu a gente No comentário Nunca vão conseguir Trazer o Zetbel Para a gente Eu falei Não Aí passou uns anos Aparece Poxa Uns caras Conseguiram Finalmente Trouxeram O Zetbel Aí eu tenho Uma pergunta Para vocês Como é que Pode dizer Desculpe Não É que O Guest Ele tinha Como eu falei Eu já trabalhei Em outras editoras Antes É muito engraçado Estar dentro Da editora Porque Muitas das coisas Que a gente lê Na internet A gente não pode Retrucar Tipo A galera fala Nossa a editora Com certeza Está fazendo isso Por causa disso E aí tipo A gente Não cara Não é por isso Sabe Vocês estão Viajando um pouquinho E tal Nem sempre Eu diria que Ah era uma Grande má vontade Das editoras Das The Gash Mas Sempre tem Muitas questões Alheias Sabe Sim Vários fatores É Não necessariamente No caso de Gash Porque é um caso a parte Mas O Gash Por exemplo Ele foi publicado Originalmente no Japão Na Shogakukan O autor brigou Com a Shogakukan E foi para a Kodansha O autor brigou Com a Kodansha E saiu da Kodansha Também Meu Deus Nossa Pior que eu Ele Só de Gash Tem o que Três versões Acho que é isso Não é Gabo Sim São três edições Porque tem uma edição Tanco Aí o autor lançou Uma edição Kazenban Na Kodansha Uma edição É Uma edição regular Uma Bunco Uma Bunco Na Kodansha E agora Essa outra Que é Para uma editora menor Barra estúdio dele Nossa Não necessariamente É É algo que as editoras São vilanescas E meu Deus Eles não ouvem Os pedidos dos fãs Tipo Dragon Quest Que agora JTBC Graças a Deus Está trazendo Fiquei muito feliz Tem fechado durante anos Para negociação Sabe Shaman King Por anos Estava ali A confusão Do autor Terceiro da Shogak E pra Kodansha É Então E tem toda a decisão Também Tipo Antes Disculpa Antigamente A Yesh Inicialmente Tinha uma versão Que era de 33 volumes E mesmo tendo Passado a animatriz Globinho Por exemplo Nos Estados Unidos Foi cancelada a obra Com 25 volumes Publicados Ou seja Tipo Querendo ou não Mesmo que Tivesse passando E tinha pedido De fãs Muitas vezes Não era viável Trazer Porque Como o mundo sabe Os primeiros volumes Vendem bem Mas como é uma correção longa Nunca se sabe Como vai manter É outro momento A pergunta que eu ia fazer também Tem essa questão De que existem obras Como o Zet Bell Que as vezes Tem um grupo enorme De fãs Eu me incluo Acaba chegando Num momento Que não está No grande boom Porque Por exemplo Quando o Zet Bell Estava saindo No maior hype É quando estava na TV Tinha um jogo Tinha um monte de coisa Mas também Vale ressaltar Vou dar um exemplo Quando chegou Bersic Numa época Não estava No maior hype Chegou a versão brasileira Que o pessoal pediu De repente Passou um ano Mais ou menos Já veio o anime Já veio o jogo Sabe Não sei se o Brasil Impacta de alguma maneira Assim Mas a gente vê Que talvez Uma coisa pequena Parece que vai chegar Aqui no Brasil Pode acabar Tendo sim um impacto lá Alguém chega Poxa Teve um país ali Finalmente Lançaram o Zet Bell O pessoal Olhou né Gash Bell né O pessoal viu Poxa O pessoal lá tem interesse Será que traz um anime novo? Será que vem coisa nova? Principalmente porque o autor Tá fazendo coisa nova agora né É Eu acho que sim Se vier É uma coincidência Não é Não é porque Foi licenciado Sabe Quem dera Se a gente tivesse impacto nisso Direito Acho que tipo assim O único impacto Que a gente pode ter É Que no caso Tanto a gente Quanto Outras editoras Têm No mercado em si É quanto a licença De outros países Hum Essa Esse é algo que a gente pode impactar sim Assim como outros mercados Impactam a gente Diretamente Hum Mas em questão de anime Jogos Dificilmente Nossa É É O próprio Gash Ele saiu Esse ano mesmo né Né Gabs Na Espanha Sim sim Saiu poucos meses atrás Lá Saiu o volume 2 agora Mês passado Então assim Geralmente acontece Um efeito manada De tipo Lançou em um país E começar A lançar em vagas Assim Isso às vezes É por Por gerar um buzz Porque A gente tá ligado No mercado da Espanha A gente tá ligado No mercado da França A gente tá ligado No mercado dos Estados Unidos Porque a gente quer saber né Tipo Recomendações deles Ver o que tá bombando lá É Mas principalmente Porque é o período Que às vezes Liberou pra negociação Que nem o próprio Gash Tipo Ó Ninguém tava conseguindo negociar Aí eles viram Que uma editora conseguiu Eles já pensaram Pô Liberou a licença desse mangá Vamos lá Então às vezes É só tipo Um efeito manada mesmo Mas A parte de anime E tal Pelo contrário É eles que impactam na gente A gente torce Que o Gash Bell 2 Seja um sucesso E que isso Leve talvez Ao Japão A fazer um novo anime Que pra gente Seria lindo né É Realmente Até porque o anime Inclusive eu torço muito Que se um dia Não venha com o nome de Zette Bell Tipo É muito legal A gente tem ali O apego Pelo nome e tal Mas não é o nome da série Isso é só uma Americanização das coisas Sim O americano gosta De cagar tudo Basicamente isso Nossa Gratuito Talvez até Vem um dia É então O anime com a tradução Mais fiel Com certeza É Justamente Indo por esse caminho Que a gente resolveu Manter o Gash Bell E não colocar um Zette Bell Como já era um pouco conhecido É Crianças de Mamodo Essa Esse termo aí Veio do japonês mesmo Algo assim No original É Mamono Mamono Isso E a gente decidiu Manter o Mamodo Porque Até porque sonoramente É melhor pra gente Não impacta na história A gente manter o Mamono Ou o Mamodo E é um termo Muito consolidado Pela dublagem Então tipo Certas coisas A gente prefere Manter né Manter Sabe Um respeito até Com os fãs da obra Quem é fã Vai gostar Quem não conhece Também não vai interferir Então É E tipo Normalmente Normalmente Tem aprovação Tipo Uma sugestão Que vocês passam Pro autor Ou pra editora Vocês tiveram Essa situação De sugerir Essa mudança De nome Dessa adaptação Ou não Eles foram bem abertos Com a gente Né Gabi Bem abertos Assim No sentido geral Em quesito de aprovação A gente apresentou O nosso projeto inteiro De uma vez E A gente Teve Esses problemas Grandes Com a aprovação Assim Em geral Demorou um pouco Mas O processo em si Porque Realmente é bem demorado Mesmo Sim Mas Em quesito De Rejeição Algo Do tipo Tem autor Barra editora japonesa Que pede Pra mandar O volume inteiro Pra aprovação Por exemplo Pra eles Geralmente eles tem Algum profissional Que entende Do idioma E bate Termo Por termo E é isso Sim No caso De guest Não rolou Isso Não teve Nenhum tipo De problema Com isso E vocês Desenrolavam No inglês Precisou De um intérprete Na hora Como foi O guest A gente Utilizou Uma agência Intermediária Nossa Sério Sim Tem agência Intermediária Dentro do próprio Volume Tem os créditos A agência Será que foi A tutemori Não Interessante Pra gente ver Como é que funciona O processo E quem estiver Assistindo Também acaba Ficando sabendo Às vezes o pessoal Fica falando Dessas coisas Sem saber Como é que é o processo Às vezes acha assim Você chega pra editora Aí o cara vai lá Chega lá Pro autor Aí o autor Chega pra você E fala Eu quero isso Isso e aquilo Valeu São fera Bate nas suas costas Falou Não Não é nem assim Eu sou seu fanzaço Aí É Só tu usaquei aqui pra mim Eu quero Eu mostro o zaquei Tá Tem até alguns casos Quando eu trabalhava Em outras editoras De que autor Você não podia Falar com o autor Tipo Você é proibido De se comunicar Com o autor Então Não podia mandar Mensagem no Twitter Pro autor Não podia marcar ele Sabe Então é muito Muda muito De obra pra obra De editora pra editora Da própria preferência Do autor É né Tem os que são mais abertos Tem os que querem chegar A cumprimentar Tem os que manter distância Por causa de contrato Por exemplo Eu lembro de um caso Acho que foi da JBC Que aconteceu Que era difícil negociar Sailor Moon Aí eles tiveram que entrar Em contato com a autora É Sailor Moon É um caso bem É bem a parte É Nossa Realmente Sim Sailor Moon É um caso Inclusive Que eu fico um pouco Com dó Da JBC Porque eu já trabalhei Em outro país Com o Sailor Moon E tipo É difícil mesmo A autora É bem difícil Não duvido O pessoal fica Nossa JBC tá enrolando Tipo gente A autora É muito difícil De lidar É tipo Quem tá Quem tá dentro do mercado Sabe Tipo Que esse caso É bem específico De Sailor Moon Que não é JBC Enrolando Por exemplo Tipo Garanto que por eles Essa obra teria saído Há muito 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 Tempo Imagino Sim Tem obras Tipo É Então Mas assim Desculpe De boa De boa De boa É Isso aí Eu ia perguntar Porque aqui O Zet Bell Também Teve uma dificuldade Por um tempo O Gash Bell Também vou chamar O original Que tá saindo aí Então a dificuldade Vocês conseguiram Agora ficou Mais aberto Né Depois das Brigas Depois das brigas Da Condancha Da Shueisha É Tanta loucura Que acontece Às vezes Só que o fã Ele vê assim O cara pensa Eu quero isso Né Não sabe o processo Sabe a dificuldade Mas No fim Conseguiram Sabe Isso que importa Tá chegando aí Todo mundo vira fã Todo mundo virou fã De vocês Eu virei É Eu também Querendo ou não Vocês estão trazendo Vocês estão trazendo Poxa E é isso que importa E fiel ao japonês Também Porque muita gente E é bom Eu penso que assim Como tem Um tempo Bem Considerável Da chegada do anime Com aquela tradução americana Com a chegada do mangá agora Já que Todo mundo já teve tempo De ir na internet Conhecer o original Ou o público novo Vai conhecer isso Pela primeira vez A fidelidade Com o original Vai ser mais aceita Eu penso assim Né Não tem como saber Mas Porque o pessoal Já conhece Sabe Agora quando vem Um anime assim Às vezes pode ser difícil O anime acabou de sair Por exemplo Yohakushou Tá soltando o Legan Aí pega o Mangarei Gun E isso acontecia Claro que o pessoal Não discutia tanto Né Às vezes o pessoal Ia ver o Dragon Ball E tava lá No anime Tá Kami Samar E no mangá Tá Deus É Eu tenho esse exemplo Em casa Eu mostrei Pra mim escurinho Cara Sim Por exemplo Antigamente Você não podia chegar Nos anos 90 Pegar o Google Tradutor E colocar Kami Samar Ah meu Deus Tava certo Era Deus E o celular do bondo A gente ter Tipo essa conexão toda E muita gente Também pensa Assim Poxa A gente tá na geração Que tem mangá de graça Na internet Legalizado ou não Ninguém mais quer comprar Aí eu digo Não Sabe A sensação de você ter O mangá do Zet Bell Na sua casa Na sua estante Você tá lá Sei lá Numa fila de horas É assim que eu comecei A ler mangá Esperando em muitas filas É enorme Você pega o mangá Abra o Zet Bell E tá passando a página Aparece O que é esse menino aí Que tem uma Parece um ventrilo Que o sol tá num raio Ah É um quadrinho Que eu adoro aqui Aí você mostra as páginas Isso aí É totalmente diferente Você tá na internet Passando as páginas E é por isso que a gente gosta Tanto de mangá Né Essa sensação Que não passa Né Muita gente pensa Poxa A internet chegou A leitura física Não vai existir mais O pessoal só vai querer Ver na internet Sendo que não é verdade Não morreu Tem muita gente Que quer ter o Zet Bell Porque quer Às vezes já viu na internet Já viu Sei lá Em inglês Sem uma tradução oficial Mas tá querendo ver De novo Com o mangá em casa Abrindo a página Passando e tal Né não gente Com certeza É uma sensação Diferente né É quem Principalmente pra quem Quando você começa A consumir A mídia Eu acho que você Acaba pegando um apego Tendo um apego Tipo Querendo ou não É algo que te recorda Que você quer ter Como lembrança Muitas vezes Eu falo isso Não só de Zet Bell Mas por exemplo Várias obras Você começa vendo Um anime Por exemplo E você acaba comprando Por apego à obra Então né Por aí mesmo Sim e outra coisa Bem considerável Que os mangás Que vocês lançam É Conseguem construir um hype É Até mesmo o Yuri Quando lançou Eu vi muita gente Empolgada Gente querendo conhecer O gênero Assim como o Zet Bell Eu lembro né Antes mesmo de saber Que ia ter entrevista Eu já tava lá Vai sair Zet Bell Ele tá falando comigo Todo empolgadão É E antes eu tava Nos grupos que eu tô O pessoal vai sair Mais viúra Que no Brasil Porque tem uns mangás Muito da hora aí Não sai Principalmente antigamente É Tinha uma barreira forte Com esse tipo de coisa E chega aqui Tem muita gente Que eu quero apresentar Principalmente Uma pergunta Que eu queria fazer Agora Se não Fica só falando Do Zet Bell É A editora Pretende É Sei lá Publicar alguns Mangás nacionais Sim Tem algum projeto Desse tipo de coisa Quem sabe no futuro Quer comentar Você sobre isso E de Eu acho que é um pouco Arriscado deixar eu comentar É O Gabriel Ele Não pode responder Essas coisas É Quando o Gabriel Me chamou Pra trabalhar na editora Um dos pontos É que A gente tá aberto A tudo Então A gente tá aberto A novas A gente tá aberto A O Alterago Por exemplo É um mangá espanhol A gente tá aberto A obras De outros países Tá aberto A quadrinhos Tá aberto A material nacional Com certeza Ainda mais agora Que os mangás nacionais Estão em alta Né Tipo É Estão Tendo maior apoio Né Principalmente Para o cartaz Muito apoio Do próprio brasileiro Que não tinha tanto isso O brasileiro Apoiando a obra nacional Era algo raro Antigamente Com certeza Eu amo Eu amo Rei de Lata Por exemplo Que tá saindo Pela New Pop A JBC Agora Por exemplo Acabou de anunciar Uma nova edição Do Quark Que é do Do Kajipata Maravilhoso Sabe O Max Do True Challenge É meu amigo Então tipo Mangá nacional Assim Tá em alta Inclusive Tá na melhor era É uma expansão Da cultura de mangá Em si mesmo Da galera Querendo conhecer Os trabalhos que estão feitos Estão sendo feitos por aqui É Inclusive O Tem O brasileiro Por si Já teve épocas Que tinha 3 brasileiros 3 No máximo 2 E ganhando Premiação Mundial De mangá De on shot O próprio Max Né É O O próprio Max É um deles E também O Muito E todo ano Tem um ou dois Brasileiros Ganhando É muito legal É isso Já teve Novos artistas Ganhando Inclusive O O concurso Da editora Do Tetsu Hara Eu não lembro agora O nome da editora Aquele do curso Né Que dá um curso Também Conheço Conheço Então Então assim Tá em alta Né Mangá Nacional Hoje Ainda tem muita gente Que tem preconceito Com isso Mas pô Tem gente fazendo Um trampo Foda Tem o pessoal Da Indivisível Também Publicando Ping Pong Publicando O O Lampião Cara Só o Lampião É O Lampião É sensacional Tipo É Verdade Aquele Como é que era o nome Das meninas no trem Hum Era uma autora Que eu conheço Que era Colega Quer dizer Fã Né É Tinha duas meninas Que se conheciam no trem E ela me apresentou Os outros trabalhos nacionais Era a autora Yara Naika Ah Sim O 48 km Aí Nossa Desculpa gente Tenho problema Eu fico Não era trem Não Era É que eu fiquei pensando Pô mas tem tanto Mangá de trem Nanda por exemplo Não é um outro Já virou quase um clichê Né As vezes Eu tenho um livro aqui De romance Que também Trem Deve ser por isso Que eu estou confundindo Em japonês Ainda por cima Nossa É o Denjotoko Né Interessante Né A gente vê Com ela Eu vi no Na página do facebook Foi apresentando Os outros trabalhos Teve uma época Quando eu ainda Estava na escola Que eu queria muito Apresentar Trabalho de mangá Para a editora Mas naquela época Não era tão aberto Eu lembro Eu lembro que de vez em quando Ficava disponível Assim É Deixa aberto Para uma galera Quem ganhar Esse é isso Tá Não Eu lembro também Do mangá Wars Que teve uma competição Eu não Tive tempo Eu estava no ensino médio Então nem consegui entregar Mas eu vi Cara O tanto de trabalho Bom que tinha ali Mas nem todo mundo Podia ter A sua série Até porque Assim Vendo o quanto de brasileiro É contratado Para os Estados Unidos Pela Marvel Pela DC Às vezes Ou até os brasileiros Que estão ganhando Competições Da Shonen Jump Aparecendo ali Ou do Osama Tezuka É E aquele Também Pelo Cara do Roku Tonokém O autor do Roku Tonokém Também faz E muitas vezes O brasileiro Está ali Com um talento enorme E às vezes Não tem oportunidade De poder mostrar As ideias dele O que ele está querendo Sabe Imagina Até no nosso país Poderia existir Um Dragon Ball Não o Dragon Ball Porque não tem Outro Dragon Ball Tem o Dragon Ball Do Toriyama E do Otaro Agora Com o Toriyama Mas algo Equivalente Chegando aí O pessoal compra E vira fã E vai expandindo Para o resto do mundo Eu sou fã Do Bleach Não Eu sou fã Desse mangá brasileiro Aqui Poxa Mangá brasileiro Aí o cara Não Nossa É massa mesmo E vai Passando e passando Mas Isso acontece muito A gente pode ver Aí Começou a gente Trazer recentemente Os mangás espanhóis E Eles tem crescido Bastante Ao redor do mundo E Ninguém esperava Isso E A gente tem Muito como Inspiração A Espanha Porque São obras Excelentes São traços Maravilhosos Que estavam Dentro do país E eles aproveitaram Deram uma chance E está fazendo Esse sucesso Tudo E Ninguém Tipo Não era famoso Antes Nunca tinha Dado do tipo A própria Ana mesmo Que é autora De alter ego Sirius Está em reflexos Também Que a gente está trazendo Ela fez um sucesso Absurdo aqui no Brasil Mesmo sendo espanhola Então A gente tem muito isso Como referência Então Acredito que A gente está sempre Aberto A novas coisas E A gente não vai deixar Mangá Nacional De fora disso Pô Muito massa Massa demais No evento que teve Mês passado E eu fiquei Bem impressionado Porque tinha gente Que já conhecia A Ana Antes da gente Lançar o Mangá De ela aqui Então Você vê como A fama A internet A gente ajudou muito Isso Os artistas De outros países Têm a chance De aparecer Mesmo Então Pô A gente tem o exemplo Do Radiant O mangá Que o copo É francês Está sendo publicado No Japão Teve anime O anime Passou dublado No Brasil Sabe Tipo Porra Foi isso Maravilhoso Sim Realmente é interessante Porque Assim como As outras editoras Estão fazendo Os mangás Feitos no país Ficarem conhecidos Até no Brasil Em outros lugares Assim Isso também Pode acontecer Ao contrário Chegar o mangá Aqui Vem aqui Para a editora Todo mundo Poxa Aí você está lá O gringo O cara que fala Espanhol Falando Poxa Isso aqui Tem em português Vou traduzir aqui Aí o cara Meu Deus É massa Eu sou o maior fã Daquele negócio Não é feito no Japão Não É feito no Brasil Poxa É Não tem um editor Japonês Obrigando o cara A fazer Mil capítulos De semana Talvez Eu não sei Vocês não fazem isso Né Não Não Quem sabe Quem sabe Quem sabe Deixe aberto Por enquanto Por enquanto Fiquem aberto É Mas aí Agora Mas deve ser por isso Que alguns mangakás São meio estressadinhos Né É Acho que sim Quem sabe Brincando Né Mas assim Às vezes Vai chegando Esses mangás Diferentes Também Que não são do Japão É uma coisa Que pouca gente fala Né Pessoal só quer Ah Aquele que tem um anime Aquele japonês Aí às vezes Deixa de conhecer O mangá Que vocês estão trazendo De outras áreas Também E acaba Tendo sucesso Sem ser só do nicho Porque às vezes É bom chegar uma coisa Folha da bolha Do nicho Porque É igual uma vez Eu tava Voltando do trabalho Encontrei o cara lá Lendo uns mangás Bem desconhecidos Feitos da China Nossa É Cheguei lá pro cara O que que é isso Aí a primeira reação Deve ter sido Por que o cara Tá falando comigo aqui Do nada A segunda Ah Isso aqui Vamos ver Como é que eu explico Pra ele Isso aqui É um mangá Feito na China Que tem esse tipo De traço Esse tipo De estilo Tem algumas características Que mostram A cultura dali Embora pegue Aqueles traços Sabe Às vezes É inspiração Do mangá japonês Mas tem alguma coisa Única Por isso que eu digo Também O mangá brasileiro Ele tem muito Do japonês Mas também traz Traz muito Do brasileiro Aquela coisa Própria do brasileiro Sabe Aquilo que Às vezes Não tem como trazer Porque não é Do contexto japonês Mas vem aqui Do jeito que o brasileiro Faz E eu já visse Muitos mangás Mangás feitos No Brasil Sabe Que tem aquele negócio De ação Que eu tanto adoro Ou tem aquele negócio De construir o romance Que nem o mangá faz Mas também tem coisa Que a gente se relaciona Que nem eu estava vendo Lá o mangá das meninas Tem aquele negócio De o jeito que o pessoal Conversa Sabe Nas ruas Ou em casa Ou o tipo de comportamento Que a gente conhece Assim Vendo no nosso dia a dia Que às vezes A gente não vê tanto Sabe Por exemplo A escola que a gente vê Às vezes Num anime Não é a mesma escola Que a gente vê no Brasil É Tem muitas coisas Que a gente se identifica Mas às vezes Quando você faz O mangá brasileiro Você traz aquelas coisinhas Aqueles pequenos detalhes Aqueles detalhes Que são Do local mesmo E a gente vai começar A ver bastante coisa Desse tipo Pós pandemia Assim Eu acredito que Vai ser muito retratado E tudo mais Muito bom Ah sim Então Então É por aí A gente Pode encerrar Por hoje O que acha O escurinho Tem alguma coisa Que vocês gostariam de falar É porque ele vai acabar É Eita Nossa Que coincidência Eu tenho um recado Para quem está assistindo Combrinha este vel Isso aí Nem precisa falar É Brincadeiras à parte Mas Eu pelo menos Queria agradecer muito Ao público Pelo apoio Porque Sendo uma editora nova A gente está Basicamente Seis meses No mercado Desde que saiu O primeiro lançamento E a gente está recebendo Um apoio muito grande Que a gente realmente Não esperava A gente não esperava Essa demanda A gente não esperava Esse apoio Do público em si Apesar de tudo Que aconteceu Na editora Atrasos Problemas A gente entrega E tudo mais O público está sendo Bem compreensivo E A gente está apoiando A gente Que a gente está dando O nosso melhor Para trazer A maior qualidade possível A maior variedade possível E é isso Quer falar alguma coisa? Bem Guest já é um sucesso Tipo Acho que A gente já pode falar Que Guest é um sucesso É Tanto para as pessoas Que já conhecem Quanto para as pessoas Conhecendo agora Então a gente agradece Muito esse apoio A gente sabe Que tem muitas coisas Da editora A serem melhoradas A gente está de olho Em tudo que o pessoal Está falando Nas redes sociais A gente sabe Que não adianta Só entregar o produto legal Que a gente tem Que ter também A organização interna Para atender o cliente Da melhor forma Atender o leitor A gente está de olho Nos pedidos Está de olho Em tudo que envolve A atenção com o público A gente está sempre Sempre ligado com isso Nem sempre a gente consegue Responder todo mundo Porque a nossa equipe É pequena A gente está começando Realmente Então Fica difícil comparar Com outras editoras Já maiores Mas a gente sabe Que também isso não é desculpa Se a gente botou A cara nesse projeto A gente tem que atender E é isso Perfeito galera Nem sempre vai vir na hora Mas é uma coisa Que a gente tem que ficar De olho e melhorar Porque não adianta nada Ficar enrolando isso Postergando E é isso Fica legal A gente logo Vai ter aí O lançamento De Reflexos do Futuro Que é um mangá espanhol De ficção científica Muito legal Com quatro histórias Muito boas A gente vai ter Ganibal também Que é o Mangá da Ana Outro Outro mangá da Ana Yuri Também A gente vai ter Ganibal Que O nosso primeiro mangá de terror E ele é japonês Um terror eu gosto Ele tem até um dorama No Star Plus Então quem quiser Conhecer Tem lá Logo a gente vai ter Novos anúncios também E é isso Vamos embora Guest Bel 2 Já está em aprovação Tem aprovação? Aê Guest Bel volume 2 Né Logo chega o 2 também Em agosto Já está por aí E só relemando Que a gente tem Duas novas anunciadas A gente não deixou Esse público de lado Duas novas já anunciadas Que A gente está Trabalhando nelas já E E é isso Deve a gente ter Mais anúncios Mais coisas Continuem apoiando Opa Perfeito galera Eu agradeço demais A vocês todos Agradeço Ao Biscurinho Agradeço Di É Diogo Agradeço Ao Gabriel Gosto que falei errado Confundi o nome Do outro cara De amanhã Gosto também de Diego Vai Normal Eu também quase fiz isso Por isso que eu acredito Sem introduzir Mas enfim Então é isso galera Obrigado Por terem acompanhado Obrigado Obrigado Biscurinho Obrigado a todos E até a próxima Até a próxima Gente Até a próxima Tchau 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 Tchau.